Betinho Nascimento tem detalhes sobre uma mulher que foi vítima de um assalto em Tambauzinho. Betinho, os caras estão assaltando demais. João Pessoa tá uma febre de assalto, viu? Viu, Adilson? Vai lá, Betinho! Tribuna Livre É verdade, Bruno Pereira, muito bom dia pra você, bom dia pra toda Paraíba. Agora, lamentavelmente, os bandidos não tiram folgas. Ninguém aí tá em casa pra descansar, não. Essa, infelizmente, é a realidade. Detalhe, a gente tá aqui no bairro de Tambauzinho, onde aconteceu mais um assalto, onde um carro de uma cidadã, né? Até então, a informação inicial é de que ela é médica, estava chegando aqui na casa dela. E essas imagens de circuito de segurança e até uma imagem gravada também por um vigilante aqui desta rua, rua Doutor Arnaldo Escorel, mostra justamente o momento em que a vítima está chegando no seu carro, uma SW4 branca, quando indivíduos se aproximam em um Onix branco. Eles param justamente onde a gente está aqui agora. Descem do veículo deles, armados, simplesmente apontando as armas para o parabrisa, ou seja, em direção à vítima que está dirigindo o carro. Dá pra ver nas imagens que ela até tenta dar ré no veículo, ela tenta sair, tenta fugir. Mas, devido à violência, devido à frieza dos indivíduos, a gente sabe que eles atiram mesmo, não pensam em quem tá do outro lado, não pensam nas vítimas, eles poderiam atirar nesta mulher. Ela parou o carro e aí, na sequência, ela desce, desesperada, sai do veículo. E esses dois indivíduos que descem do Onix, e aparentemente ele tem de quatro a cinco homens dentro deste carro que eles estavam, o Onix branco, eles descem armados, ficam dois ali dentro do carro, dá pra ver que fica o motorista e o passageiro do lado dele, e quem desce tá atrás. O pessoal que tá atrás, que desce armado, tá tomando por assalto o carro desta mulher, nesta SW4. Na sequência, esses indivíduos entram no carro da vítima e fogem. E o destino é justamente esse aqui, ó. Essa imagem aqui é no sentido praia-centro. Era o sentido em que essa vítima vinha, no sentido praia-centro. Ela parou justamente aqui e ia entrar na casa dela aqui ao lado, e os caras passaram por ela e chegaram neste ponto aqui e anunciaram este assalto. Na sequência, tanto os indivíduos que estão no Onix branco, quanto os outros que tomaram o carro da mulher por assalto, fogem nessa direção. Essa direção já é aqui no centro de João Pessoa, né? No sentido Tambaúzinho, onde a gente tá agora, centro da capital paraibana. E agora, claro que, boletim de ocorrência registrado, né? Possivelmente, possivelmente a gente não teve contato com a vítima, mas possivelmente o carro tem seguro. Porém, claro que a polícia vai querer encontrar esses indivíduos. Eles assaltaram esta mulher, levaram o carro dela aqui de Tambaúzinho, rua Doutor Arnaldo Escorel, de posse aí de um Onix branco. Onix branco que a polícia já está com essas imagens e através delas, e também o tragédio que foi feito com o veículo da vítima, os policiais agora buscam encontrar esses indivíduos. É como eu disse, quinta-feira à noite, por volta de seis e meia, esse fato aconteceu e não tem horário, lamentavelmente, para isso acontecer. 10 horas, 11 horas, 1 hora da madrugada, o que seja, infelizmente, os bandidos estão nas ruas e levando carros de cidadãos. Essa é a realidade. O fato aconteceu de seis e meia, né, aqui no bairro de Tambaúzinho. Muito tranquilo, geralmente essa rua é desse jeito aqui, ó. Bastante tranquila, só movimentação de moradores, muitas casas e prédios, mas, infelizmente, essa é a realidade. Agora, se alguém tiver informação aí de alguma coisa, se vê esse carro por aí, liga para a polícia, bate o fio, e é importante, através do 90197, para que esses indivíduos sejam presos e paguem por esses crimes aí, torcendo o terror contra o cidadão aqui de João Pessoa. Eu volto contigo, Bruno. Obrigado, Betinho, Nascimento. Às sete...